O secretário estadual da educação visitou a macro região e criticou a demora na volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino em algumas cidades, como Ribeirão Preto e Sertãozinho, que ainda não voltaram. Para Rocieli Soares, será grande o prejuízo para as crianças. O secretário de educação do estado de São Paulo visitou escolas do interior e passou por cidades como Sertãozinho. Foi recepcionado por autoridades, professores, diretores e alunos do ensino médio. A missão foi ouvir e auxiliar os municípios nas dificuldades do dia a dia. Trouxemos para a macro região o atendimento de todas as nossas áreas da secretaria. São mais de 40 funcionários que vieram para a região para ajudar a atender as secretarias municipais, as equipes, para elas terem acesso a todos os programas que a secretaria oferece, mas também para resolver problemas e também para a gente ouvir as pessoas sobre as coisas que a gente precisa melhorar também. As aulas presenciais na rede estadual de ensino voltaram dia 2 de agosto, seguindo os protocolos de segurança sanitária, como distanciamento entre as carteiras e o uso de máscara. Nesta unidade, enquanto uma parte dos estudantes está na escola, a outra participa ao vivo de casa e se revezam a cada semana. Já a rede municipal de ensino ainda não voltou. O município defende a volta das aulas, mas a volta segura. E um dos pontos é a vacinação de todos os profissionais da educação. Enquanto isso, o índice de vacinação dos munícipes também vai crescendo. Nós acreditamos que por volta do mês de outubro nós já iniciamos o processo de retomada. Ribeirão também não voltou ainda com as aulas presenciais na rede municipal de ensino. E o motivo é uma ação judicial movida pelo sindicato dos servidores para que o retorno só aconteça depois que todos os professores e funcionários estejam com a vacinação completa. E as escolas estão passando por uma vistoria sanitária desde o mês passado. Isso preocupa a secretaria estadual? Preocupa porque é um absurdo. É absurdo as pessoas brigarem para não retornar e cuidar das crianças. É um absurdo porque está tudo aberto em Ribeirão. Você vai para restaurante, você vai para tudo. E a escola é o único problema. Tanto que as escolas estaduais voltaram, mas infelizmente o município ainda não conseguiu voltar. Eu considero realmente um absurdo que as pessoas não estejam preocupadas com o que está acontecendo com as crianças, com os jovens lá. E também o segundo absurdo é a justiça estar se metendo numa ação que é administrativa. Em coletiva de imprensa, há poucos dias, o prefeito Duarte Nogueira se manifestou sobre o caso que está nas mãos da justiça. Essas crianças estão com mais de um ano de defasagem. Isso vai trazer um prejuízo na vida delas estratosférico. E é inconcebível, como prefeito, como pai, como cidadão da minha cidade, ter que fazer um enfrentamento para devolver as crianças novamente para a sala de aula em função de atitudes que eu discordo, mas tenho que respeitar. A gente está apoiando no que puder lá a prefeitura para que eles possam destravar esse processo judicial. Mas para todos os municípios que ainda não autorizaram, a gente tem dialogado com cada um deles. E, obviamente, o Ministério Público também está sendo notificado para que tome providência com os municípios que ainda não voltaram. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Hoje, haverá uma nova reunião entre a Secretaria da Educação de Ribeirão e o Sindicato dos Servidores Municipais para debater o retorno das aulas presenciais na rede municipal daqui. Na sexta-feira, a Justiça do Trabalho mediou uma audiência de conciliação entre eles em que foi apresentado o cumprimento dos quesitos solicitados para a reabertura das escolas para os alunos. A Secretaria da Educação também levou uma proposta de retorno para o dia 23 de agosto com 50% dos estudantes das escolas de ensino fundamental que já foram vistoriadas pelos médicos infectologistas contratados pela pasta e que atestaram a volta de forma presencial segura. A Secretaria da Educação de Ribeirão A Secretaria da Educação de Ribeirão A Secretaria da Educação de Ribeirão